No Vale do Aço, um caminhoneiro morador do bairro Recanto Verde, em Timóteo, ele morreu depois de sofrer um acidente com um caminhão que conduzia pela BR-381. Gente do céu! O veículo tombou à margem da BR-381 no trecho conhecido como Serra de Garapé. Isso lá em Brumadinho, né? É, lá é pesado, é pesado. A Gisele Ferreira que conta detalhes. Ô Gisele, que tristeza, morador de Timóteo, né? Nico, o veículo com placas de Ipatinga tombou à margem da BR-381 no quilômetro 525, no trecho conhecido como Serra de Garapé, em Brumadinho. A dinâmica do acidente não foi informada pela Polícia Rodoviária Federal. Conhecidos que informaram que o Clayson, que então era morador do bairro Recanto Verde, em Timóteo, em um vídeo postado no perfil de um caminhoneiro que trafegava ali pelo local, ele percebeu quando o Clayson sinalizou porque havia perdido os freios do caminhão. O caminhoneiro conta ainda que passou a segurar o trânsito na retaguarda na tentativa de ajudar o colega, mas infelizmente não foi possível. Um companheiro da cidade de Ipatinga, né, envia atrás de mim, danou piscar farol que já tinha perdido o freio, e eu segurei todo o trânsito pra deixar a pista toda livre pra ele. Mas quando chegou aqui, uma moto segurou pra passar 60 por hora. Graças a Deus que o motoqueiro ficou livre dessa. Mas o coitado tá ali morto, ó. Ele não sabia se ia pra esquerda ou se ele ia pra direita, pra tentar salvar a vida do motoqueiro. Tá certo que ele já tinha perdido o freio. Situação lamentável deste caminhoneiro, né, Nico? Eu volto com você. Ele morre trabalhando, né? A gente precisa... Até que a indústria automobilística evolua nesse sentido, né? Essas falhas mecânicas. Tá descendo ali, o carro tem que segurar na frenagem. O carro dá uma pane. Sistema elétrico. E... Acaba dessa forma, né? A pessoa sai de casa pra trabalhar. É triste. Eu fico muito triste com esse tipo de acidente. Certo. E aí